tá pegou isso por um olhar até o outro cara que ele tá lá em a polícia matou ele vai falar obrigado policial por você obrigado pessoal que eu tô fazendo aqui também ó e meu Deus não pode não é contra ele não é o policial mato casa para dar um chuchinho aí e vamos voltar aqui hoje em dia não pode confiar se ele tá morto não posso confiar hoje em dia não hein galera hoje em dia confia se um cara tá morto é aquele hein deixa eu conferir se esse carro tava água tava água hein tava água meu Deus que que tá acontecendo aqui que que foi que lá não sei olha é isso que vamos vamos vai vai bora 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 nossa senhora nossa quebrou mais ainda hein galera pessoal só para surfar ó esse ar aconteceu nada não surfar não aconteceu nada deixa eu ligar aqui ó e aquela manhã lá hein olha só de novo não pelo amor de Deus galera que se fazer a curva aqui ó que se fazer a curva tudo calculado eu vi ó vamos voltar aqui ó vamos agora vamos então para o montilas vai 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 vamos passear pela cidade saudade de passear pela cidade ó tem outra loja lá na frente para roubar hein ó assim esse parece naquele lugar esse é uma grossomita aí né isso aqui é a casa do Walter White vai embora hein o que aconteceu? tá espirrei aqui ah tá o cara parece que virou uma fera aqui ó tá chovendo já lá em bom ele no outro lado não tem a saída ó galera como te vê do carro a polícia é fácil né galera fácil esse bairro não é muito que esse não hein que foi pra vocês já viram ó ó a loja aí do lado nossa nossa faz parte faz parte do plano é parte do plano é parte do plano faz parte ó faz parte ó faz parte ó faz parte ó é para sentar o piso ali embaixo é uma legal tipo no teto o cara não amassa nada verdade hein não tem uma linha ali hein galera 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 vamos lá vamos no trilho de trem ó seguinte ó ganhei o ponto hein a estilo da polícia ah esse que é vir da polícia vamos continuar pra cá ó olha tem ele com o ó o cabelo de trem ó oh ganhei com tudo isso viu a polícia vamos continuar pra cá ó tem ele o helicóptero da lateral, será que a gente vai pegar? pegar, pegar, pegar mas é aqui nessa altura? é por aí, é sim é aqui né, vamos continuar pra cá, é pra cá mesmo, ali na frente eu acho nossa, ah hein, que saiu certinho bonitão ele ali hein, bonitão hein, piscando ali pra mim hein melhor piloto hein galera, vocês querem ver o que eu vou fazer? olha o que eu vou fazer galera, olha o plano que eu bolei aqui ó o cara é o rei do parkour hein, parkour você tem que representar hein, porque o melhor piloto do mundo aqui de helicóptero tá aqui hein galera, vocês querem agora que eu mostro pra vocês como piloto helicóptero esse Maverick eu quero você entrar lá naquela gruta hein também quero naquela gruta que eu entrei? galera, eu vou explicar pra vocês quem que inventou o helicóptero meu tio então vai lá então aí tá, seu tio é você agora? sim ué, calma aí, meu tio que me ensinou se ele que inventou, imagina como que ele me ensinou galera, olha aqui tá, o helicóptero tem que andar beirando a Agatha sim, pra fazer aquele negócio de legal é, aquela aventura bonita e tal, já viu que o helicóptero tá na praia? sim eles ficam tudo dando beirão na Agatha ó, ó galera, você que tá, você não pode perder os seus sonhos ó lá, ó lá agora não é essa não hein, eu acho que não é essa não é essa sim, é essa sim é exatamente diferente, não é essa não passa nessa aí também passa nessa aí também, tá com medo? passa nessa aí caramba galera, tem que representar que seu tio criou helicóptero esse daqui não é muito perigoso não? não, não, não coloca a primeira pessoa, a primeira pessoa, para a primeira pessoa meu deus hein caramba vai cair galera ah, devagar assim, tem que ir no embaixo tem que ir doido, tem que ir doido tem que ir doido cara parece que nem se divertindo eu ligou no GTA Sandra, você vai andar de avião daí surge uma arma, você morre nossa, já aconteceu comigo hein aonde que tá? ali, a gruta, essa gruta que o bate passou né sim 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 é só eu dei a volta e ainda que a gente tava sendo perseguido por 3 helicópteros vocês querem ver agora? vai agora, vai agora, sem pensar é agora hein a nossa velocidade aaaah eu tive ido direto em eu fico direto em eu fico direto em aaaah os caras sem graça em sem graça em galera, 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 galera piloto de nascar né a gruta tá maior em a gruta tá maior em pra que que tem mais essa gruta aí essa foi feita pra, pra o que? pro helicóptero é meu tio que fez isso aqui os caras aí no jet ski olha, o que que vocês querem no jet ski? pera, tem gente no jet ski mesmo é? tipo, compra o jet ski de 5 reais e deixa ele ir tem ninguém no jet ski não oi, jet ski é barro jet ski você quer pegar o jet ski? peraí, mas eu quero ver dentro aqui a gruta lá você quer pegar o jet ski? vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte levanta, levanta eu vou levantar daí você pula e tem que cair na água hein mas eu vou passar na sua mão mas você morre hein você tá ligado, se cair na água porque? morre também? morre tem certeza? tem certeza? mas a gente tá longe, se a gente morrer vai ser ruim hein buf, pulei ah, tem paraquedas tem paraquedas você não ia pular pra me dar? nossa, o cara vai pular no meio do... meu deus, o cara... soltou, soltou, soltou vai Mike, vai Mike solta paraquedas solta paraquedas solta paraquedas solta paraquedas agora mano pra cair certinho no jet ski olha olha nossa nossa você viu a mano pra bater bananeira hein meu deus o que que é? é uma isca? é uma isca, não é? é a arma que eu joguei por vamos dar uma volta nessa beira vamos dar uma volta nessa beira ver quem a gente se encontra nessa costa da resta olha isso aqui bonito olha olha essas pedronas hein essas pedronas hein essa pedrona hein foi minha mãe que fez esse medo sabe o que faz? essa pedra certo? você faz isso aqui ó uuuuuh nossa chega até doente chega até dá uma dor hein eu tava esculpindo aquela pedra isso aqui não é da missão que você tem que entrar lá no no naquela loja que você anda debaixo pelos canos e tal não sei hein olha isso olha cara é bom hein galera olha a terra ó vou voltar agora ai tem como não vou voltar mesmo não hein ó ficou até mesmo sujo de barro né você viu que bonito o detalhe bonito ficou sujo mesmo hein ficou sujo de barro hein ó o jack ó o jack bom jack oi abriu abriu com você hein conversa com ele aí mas Jack como é que sabe as portas são telepaticamente você perdeu com um botão tá sétimo Jack ó já que sim Jack Jack como é que eu morro passei aqui com o que ele não com o que ele não com o que ele não com o radinho as vezes não velhinho é essa televisão velha assalde não é um tv a bateria hein que nem tem tomada ali hein oi oi jack oi jack oi jack oi jack oi jack oi jack ele oi ele ele fala mais longe que eu tô ouvindo seu recalque olha lá olha lá olha lá ta bravo vamos pegar o chapéuzinho do jack e não hein para você fingir que tem um trabalhador sim passa em cima do jack Tchau, Jack. Que duvide, Jack. Jack? Fiz lá no serviço, galera. Ele tá nesse barril aqui, ó. Ele tá naquele ônibus. Se escondeu nesse barril aí. Tô nesse barril do Chaves aqui. Vambora, vambora. Vambora. Não sei onde eu tô, velho. Meu Deus, né? Galera, você está longe, hein? Onde é só? O Manny. O Manny. Essa empresa é o Manny bonito, hein? Tem até uma empresa chamada o Manny. Qualquer primeira pessoa que... O Dom. Eu tenho o Dom, hein? Dom, Dom. Dom, Dom. Eu tava aqui, mano. Tava aqui no deserto. Escutando aquele... Ó, ó. Ele buzina parecendo... Só com a mão, hein? Só com a mão, ó. Só com a mão, galera. Cuidado, Mike. Olha... Ô, ô, Jack. Jack, você vai embora, não? Ô, Jack, você não vai embora. Cadê o Jack? Ô, Jack, você tá indo embora por quê, Jack? Você não vai embora, não? Acertei o Jack. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Meu Deus. Que que foi isso? Vai, mudou sim, meu, Jack. Ele tá vivo, hein? Ô, o que ele tá fazendo ali? Ô, Jack. Ô, Jack, virou o Buck? Ô, oi, o Jack tinha dinheiro, 75 dólares de sangue aqui. Caraca. Caraca, eu tô de sangue. Mike, dá umas chances pra ele, entendeu? Uma chance? Nossa, galera. O nome dessa moto é chance, porque ele sabe que o cara brisou essa moto, hein? Mostra aí, ó. Você ainda tem que ir no Monte Chilad, hein? Monte Chilad. É, não se liga, ó. Mike, a gente é a primeira pessoa, hein? Nossa, seu negócio... Você viu que o seu caminhão continuou correndo até ali? Viu? Não, não, é outra. Nossa Senhora. Eu tava, eu tava... Eu tava... Eu tava aqui com as raízes aqui, sabe? Aqui é muito sinal. Ela é curadora. É, eu quero ver quem ele sabe. Ou é a primeira pessoa hoje aqui que tem trem? Muda aí. Olha. Olha. Eu sinto, hein? Eu sinto que é uma moto, verdade. Nossa, hein? Nossa, até treme, meu, galera. Ele até treme. Olha aí. Olha só esse mosque. O que ele tá fazendo, Mike? O que você tá fazendo? Meu Deus. Vamos procurar o trem? O trem que deu o trem. Rapaz. Meu Deus. Olha aqui o trilheiro do trem aí atrás, você passou por ele. Nossa senhora, nossa Nossa, pela Sandra da Nanda Então galera, eu queria cair dentro da capota Só que não deu certo, né? Olha essa sua moto? Ficou em pé, hein? Onde que é o trem aqui, moço? É ali atrás, ó, ali atrás tem o trilho que passa Olha, quer a polícia, quer a polícia Quer a polícia, vamos lá Vamos chamar a polícia, verdade, boa, hein? Ó, o trem passa ali, o trilho, hein? Fica de olho naquele trilho aí, se você ver trem, Batista Vou pular em cima daqui a treinar, que eu quero essa moto aqui, hein? Vai chegar na polícia? Parece, hein? Parece em mim Nossa, você matou, hein? Ó, aquilo é polícia, aquilo é polícia, hein? Vai, Mike, vai, confira o seu, hein? Confira o seu, hein? Confira na chance, hein? Vem cá, vem cá Nossa, polícia, chegou a polícia Chegou até a abrir a porta, hein? Tô saindo, eu tô sentindo o tiro, hein? Só uma chance A gente não gosta de dar muita chance pra você, não, hein? Olha, eu tiro pneu pra descontrolar? Pera, é bom, né, galera? Você descontrolou? Ó, tem mais um na frente, hein? Tem mais um na frente, hein? Dá uma chance pra ele, mano Uira! Boa, boa Quer matar esse aqui, hein? Nossa! 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 Ainda pressão em cima, que ele tá pisando Tá pisando, hein? Vai, Batista, quero ver o Batista agora Nossa, que... Isso aqui que... Desenhou um rol o corpo Será que ela ainda tá lá? Tá, ela? Ela, a polícia lá, me investigando Tá lá, vou lá, vou investigar Nossa, desenhou o corpo do Batista, hein, Mike Chegou o seu corpo, na verdade Chegou o seu corpo, não, hein? Nossa, eu ganhei o cara... Que tal? O que é isso?